Enfim, as minhas contribuições principalmente são na área de economia, de antropometria, de estatística, de análise de risco, gerenciamento de risco. Então, são mais na área econômica, principalmente. Embora tenha outras áreas também, astrofísica, astronomia, astrometria, astrodinâmica. Então, tem em diferentes campos algumas contribuições. Eu acho que talvez a que tenha mais importância prática para a população é justamente o MCH, porque mais de 400 milhões de pessoas são prejudicadas pelo fato da fórmula do MC ser incorreta. Não é só o erro, porque MC, todo mundo sabe que ele não é... Ele apresenta distorções se a pessoa tiver uma massa muscular muito grande em vez de obesidade, ele vai gerar distorções. Esse problema é amplamente conhecido. Só que a própria fórmula do MC está errada. Então, é um problema... MC é peso pela altura quadrada? Eu estou falando alguma... Exatamente isso. Exato. Eu vi que agora a fórmula, não sei... Eu vi que é diferente. Embaixo parece que é diferente. É. Ele tem um fator de ajuste para manter semelhante ao valor do MC na altura média. Para a altura média, fica igual. Pessoas com 1,72 ou 1,71, tanto pela fórmula do MC quanto pela fórmula corrigida, tem o mesmo valor. Só que se a pessoa é muito alta ou muito baixa, quanto mais alta for a pessoa ou quanto mais baixa, maior vai ser o erro. Perfeito. Porque justamente o expoente embaixo é diferente e também tem um fator de ajuste. Só que o fator de ajuste não interfere. É só o expoente que vai dar a diferença realmente. E aí, escrevi um livro a respeito. Isso foi em 2002. Em 1986 foi quando eu tomei conhecimento do MC e improvisei meio que uma explicação do problema. Só que eu escrevi um artigo em 2002. Está disponível... O site já foi extinto. Mas tem aquele museu de sites que é o Wayback Machine, né? Ficam arquivados vários sites que não estão mais no ar, mas podem ser acessados por lá ainda. Então, o meu artigo de 2002 pode ser encontrado lá. E depois, em 2008, eu publiquei um livro pequeno. E depois, em 2021, um livro mais detalhado, mais completo. Esse meu artigo de 2002 já apresentava o expoente 3.06, né? Apresentava um fator de ajuste que era, acho que, 1.72. E 12, 11 anos depois, o diretor do Departamento de Matemática da Universidade de Oxford, o Nick Trifton, ele também lidou com o mesmo problema, só que ele não conseguiu resolver por completo. Ele resolveu mais ou menos metade do problema. Ele resolveu a parte de geometria fractal, mas ele não resolveu a parte de... Que seria equivalente à resistência dos materiais, né? Que seria a parte mais física. Como ele era matemático, ele não tratou da parte física. E é interessante porque, no Brasil, foi enviado, na época, tanto em 2008 quanto em 2021, foi enviado para vários canais que se dizem de divulgação científica. Entretanto, existe um problema muito grande de uma bolha, né? De uma panelinha meio grave e sabotagem que tem nesse meio. E acabaram não divulgando. Então, o do Nick Trifton, embora esteja errado, ele tem mais divulgação, porque ele é inglês, né? No Reino Unido, então, é muito mais repercussão do que no Brasil. Eu vi que você entrevistou, por exemplo, o Sérgio Sacani aqui, né? Sim, sim. É. Super bacana. É, infelizmente, uma das pessoas que me sabotam. O Sérgio Sacani... O Kennedy Correa acha que não. O Kennedy Correa, que é amigo do Sacani, amigo meu, desde 99, o Kennedy Correa me conhece. O Kennedy Correa foi várias vezes já no Sérgio Sacani. Na visão do Kennedy Correa, não é o próprio Sacani que me sabota. São pessoas próximas ao Sacani, que... Não só o Kennedy, outras pessoas também acham isso. Mas por que sabota em The Bourdieu? O que é que ele fala? Imagina que você tem um canal de futebol, né? E o seu canal não fala do Pelé. O Pelé tá jogando Copas do Mundo, ganhando Copas do Mundo. Porque, assim, a mídia não especializada não sabe o que se passa no futebol, exceto se os próprios veículos que tratam de futebol promovem os melhores jogadores de futebol. Sim. A mídia especializada é que tem obrigação moral, ética, de fazer a prospecção, a identificação, a divulgação. Depois que eles são divulgados na mídia especializada, é que a mídia não especializada vai tomar conhecimento. Tá. E aí você tem um canal grande de futebol, um dos maiores canais de futebol. Não é só o Sacani, o Sacani é um doce, né? E aí você tem um canal que supostamente trata de divulgação científica. E não divulga... Eles têm uma panelinha de algumas pessoas que eles divulgam, que muitas vezes nem produzem. Teve uma entrevista, por exemplo, no Flow do Renato Amoedo. Vocês conhecem o Renato Amoedo? E o Flow tem uma parte que o Renato Amoedo fala do Dom Pedro II, que ele era muito respeitado, muito admirado por grandes cientistas no exterior e tal. E aí o Flow fala, o Lula também, né? Aí o Renato fala assim, mas quem? Dá um exemplo. Aí ele fala, ah, tem vários, né? Ele fala, cita um, né? Ele fala, ó, o Pablo Artacho. Aí o Amoedo falou, mas o que o Pablo Artacho fez? Ele falou, o Igor não sabia o que responder. Aí ele, ah, depois a gente conversa. Não sei se vocês chegaram a ver essa cena. Não cheguei a ver. É, eu vi, eu vi, eu vi a entrevista. Foi meio constrangedor, inclusive, pro Igor, porque ele não sabia o que responder. Ele ficou meio sem jeito ali. Quem é o Pablo Artacho? O Pablo Artacho, ele é um pesquisador sério, não é uma pessoa inexpressiva, mas não é nem um cientista, ele é um pesquisador. Um cientista é uma pessoa que produz inovações em ciência, que amplia os horizontes do conhecimento, que promove o aprimoramento da compreensão do mundo, ou inovações que agregam algo, né, que expandem realmente o horizonte do conhecimento. O Pablo Artacho não faz isso. Ele faz pesquisa, né, meio que feijão com arroz. Ele não amplia o horizonte do conhecimento, mas ele faz coleta de dados, escreve relatórios, ele faz mais uma parte meio que operacional. Tem um peso intelectual também, mas é principalmente operacional o que o Pablo Artacho faz. Quer dizer, no Brasil, eles nem sabem a diferença entre o que é um cientista e o que é um pesquisador. O Pablo Artacho, ele é um pesquisador sério, merece respeito pelo que ele faz, ele faz bem feito o trabalho dele, mas ele nem sequer é um cientista, e muito menos um grande cientista, né. Então, quer dizer, e essas pessoas são as que são divulgadas no canal do Sacani e outras pessoas. Por exemplo, o Roberto Neto de Martins, que é um bom cientista brasileiro, ele não tem contribuições de inovações científicas, mas ele faz uma divulgação importante de história da ciência, são várias revisões historiográficas importantes na história da ciência, e é um pesquisador sério, de alto nível, né. E os que são divulgados nesses canais, geralmente não são os principais, os que produzem realmente inovações importantes, são mais os que estão... Aquela panela, né. Pois é, infelizmente... Mas agora vai mudar, agora que você veio aqui no Irmãos Dias Podcast, o Sacani, que vai assistir aqui, vai começar a dar os méritos aqui para o Indemburgo, pode apostar. O Sacani é legal, gente boa, eu acho que pode ser alguma coisa... Nós vamos fazer esse... Vamos ver como vai evoluir isso. Talvez seja a equipe que produz o canal e tal. Nós vamos fazer esse encontro, qualquer hora, para a gente fazer esse... Vamos ver a evolução. Vamos ver a evolução, né. Entre o meu público, tem vários campeões de Olimpíadas da Matemática, que assistem o meu canal, que lê meus livros, tem campeões de Olimpíadas da Física, né. E eles já mandaram mais de 20 pessoas, que são campeões de Olimpíadas da Matemática, da Física, da Química, da Ciência da Computação, da Olimpíada Canguru de Matemática. Campeões nacionais, campeões internacionais, que mandaram para o Sacani sugestão de pauta, e o Sacani simplesmente ignorou. Então não é uma ou duas sugestões, foram dezenas de sugestões, e foram sistematicamente ignoradas. E não foram enviadas por pessoas aleatórias, foram por pessoas que têm um talento bastante elevado, que têm um reconhecimento, ganharam competições internacionais de Matemática e Física, né. Então é uma denúncia realmente grave, não é uma coisa assim, ah, eu acho que é isso. Tem evidências bastante concretas, então é uma coisa complicada realmente. Mas vai mudar, isso vai mudar. Seria bom que mudasse. Vai mudar, nós vamos fazer isso.